Música Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Alô Portugal. Já cá estamos, em direto. Esperemos que o Natal tenha corrido bem, tenha tido um bom Natal com saúde, junto da família e é sempre um prazer voltarmos ao aconchego. A noite de Natal correu bem, o programa gostaram, ontem o especial com o Tónio Carreira, também aqui no nosso Alô Portugal, foram muitas as mensagens que nós recebemos na nossa página do Facebook, Alô Portugal, e até mesmo nas mensagens privadas, no José Figueiras, no Facebook, e sei que as pessoas gostaram muito. Hoje continuamos aqui com o programa, ainda estamos em maré de boas festas, a preparar já o nosso grande fim de ano, e é sempre um prazer estar aqui com os nossos telespectadores, sobretudo quando temos amigos, boa música e fazemos assim uma espécie de balanço deste 2017. Meus convidados de hoje são eles exatamente os The Lucky Duckies, que vão estar aqui connosco, têm um álbum para recordar exatamente estes 30 anos de carreira. Olhem que já são muitos anos, 30 anos de carreira, continuam jovens ainda, mas com grandes sucessos que passam desde a música dos anos 20 até aos anos 60, passando também pelos anos 80, enfim, que abrange também todas as gerações. Bem-vindos ao nosso Alô Portugal e começamos da melhor maneira. Aqui está, Make Someone Happy e uma felicidade para vocês. Bem-vindos ao Alô Portugal. Make someone happy Make just one someone happy Make just one heart to heart to heart to sing One smile that cheers you One face that lights when it nears you One girl you're everything Two pain Se você ganha, vem e vai em um minuto Onde é a verdadeira passo na vida para cair? A amor é a resposta Alguém para amar é a resposta Uma vez que você encontrou ela Construiu seu mundo em torno ela Faça alguém feliz Faça apenas uma pessoa feliz E você será feliz também A amor, se você ganha, vem e vai em um minuto Onde é a verdadeira passo na vida para cair? Someone to love is the answer Someone to love is the answer Once you've found her Build your world around her Make someone happy Make just one someone happy And you will be happy too Happy too Happy too Uh, the lucky duckies E nesta altura convido exatamente o Marco António e Cláudia Faria para se juntarem a nós e falar deste projeto que já tem 30 anos de canções já há muito tempo, mas que estão sempre com estar jovem, renovado e com beijinhos E boas festas Para todo lado, como é que é isso? Grande Zé, amigo Estás bom, meu companheiro? Companheiro Já te disse publicamente que sou o vosso fã? Já Já também somos Eu também já te disse publicamente que sou o teu fã Exatamente Do tempo Daqui a pouco vamos apresentar os restantes Olha, boas festas Já nos conhecemos desde chavalecos E pá, desde há mais de 25 anos Exatamente Há mais de 25 anos E olha, continua aqui o chavaleco também Olha, parabéns E a vossa música vem mesmo aqui neste espírito De festas, não é? De festa, de quadra natalícia também ainda E ainda a preparar o grande fim de ano Exatamente É verdade E vocês continuam aí maravilhosos ainda Temos muita coisa programada Olha, por falar em fim de ano Somos a atração do grande réveillon do Casino de Espinho Que tem por tradição de ser um dos réveillons com mais glamour em Portugal Somos nós mais a Chattanooga Orchestra Big Band Que é uma big band de Madrid Bem de Madrid, exato Costuma lá ir, é das melhores de Espanha Com muitos elementos E os Lucky Deckers com essa big band E o repertório vai ser exatamente Vai ser dos anos 20 Há os anos 60 Muito swing Também temos que pensar em ter mais pessoas dançarem Porque é uma noite para dançar Exato Não é aquela noite Daquele concerto Das baladas Não, e daqueles concertos típicos dos Lucky Deckers Que são os concertos de rua De muito rock'n'roll E de muita animação Vai ser animado Mas também vai pensar mais nos passinhos de dança Pois convém, não é? Convém E vocês têm muito esse visual e muito essa característica também do rock'n'roll Não é verdade? Exatamente O Iéé A dançar o Iéé Olhem, liguem para nós Estejam à vontade 214419876 Ou 214419890 Liguem para nos contar como é que foi o vosso Natal Como é que vai ser agora o fim de ano Estejam perfeitamente à vontade E agora falando mais pessoal Como é que correu o vosso Natal? As festas Foi O Natal foi como é o bem-família Tanta engorda Tanto sonho Tanta filhose Muita coisa Comeu-se muito Até mais Sonhos Sempre são sonhos Mas foi tranquilo Foi tranquilo Com a família Com os sobrinhos Com os irmãos Foi muito engraçado Bacalhãozinha à noite? Sim, mas nós não somos muito o bacalhão cozido Foi o bacalhão espiritual Olha, foi o bacalhão Com o nome do Espírito Santo É o nome do Espírito Santo Mas pronto, correu bem E peru E aquelas coisas todas boas E eu já cá estamos E eu penso sempre hoje é segunda-feira E já passou E eu também penso Eu penso que hoje é segunda-feira Mas não Ainda é ter-se Hoje em muitos sítios da Europa Não se trabalha É feriado E em Portugal também Sobretudo em algumas regiões Não Sim, há tolerância Mas a gente já há tolerância Ponto também O desbote Parece que está assim Meio vazia Muito bem Trinta aninhos de carreira Eu tenho acompanhado os vossos passos Pois, porque tu entras mais tarde Eu entro mais tarde Mas o tirar o chapéu aqui ao mar Exato Trinta aninhos Ó Zé Isto é preciso Muita perseverança Aliás Dentro desse sindicato Este é o mais recente No início do ano Começaram com um disco Mas este é o mais recente Porque este é uma série especial Não está à venda nas lojas É mesmo edição de fã Do colecionador E porque tem o endorsement da AMPV Que é a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho E da ANAFRE Que é a Associação das Freguesias de Portugal Porquê? Estas duas entidades Nós trabalhamos com muitos municípios e freguesias E em especial os municípios do Vinho Têm uma predileção pela música dos Laquidecas Porque o nosso repertório combina mesmo bem com um copo de vinho tinto Se combina E então a AMPV Deu-nos um Agradecimentos com os 30 anos de carreira Exatamente E o nosso querido amigo José Rudo O secretário-geral Obrigado O secretário da Já leste o que está lá dentro Da 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 AMPV Mandou entregar-te este livro Porque também é fã do teu programa E o hotel lhe disse Epá, eu meto lá uma cunha E vocês têm de vir falar Um dia sobre os nossos vinhos Ali ao programa de Figueiras E em vez de ter aqui copos de água Porque isso sabe Dois copos de vinho tinto Mas não podíamos Não podíamos A esta hora fingimos Não, pronto, ok Concorância Conservamos Olha, o José Figueiras Não pode A apresentação dos Vossos e também Que será sempre por um Um Aos nossos Agora não percebi Mas é Eu não sei se ele já tinha bebido Algo que vinho Quando escreveu isso Falamos dos vinhos Porque é o Que tem a ver exatamente Com a rota Por onde vocês andam Por todo o país O país inteiro onde davam os vinhos Dos leque-deque Que costumam lá e tocar Depois Falávamos dos 30 anos de carreira Deste balanço Deste balanço E sobretudo E depois vamos falar Particularmente dos discos Que vocês gravaram Passámos pelo Canadá Lembram-se que quando nós estivemos aqui Dissemos que iríamos até Toronto Foi muito giro Não foi Toronto Exatamente Foi aquele tal Chin Radio Picnic Que aquilo esteve cheio Na College Street Um abraço Para os nossos queridos portugueses No Canadá Especialmente em Toronto Ali na região Ali no estado do Ontario Que deram um grande apoio Aos leque-deque E choveu nesses dias E para surpresa nossa As pessoas Apareceu o filme Singing in the Rain Mantiveram-se lá Com o chapéu estuvo Outros em chapéu Mantiveram-se E não nos desapontaram Porque nós tocavamos Mesmo a chover Aguentámos E a vossa música É universal Portanto Qualquer canadiano Passasse um parque Até uma amiga Chamada Margaret Cox Uma senhora Na casa dos seus 60 anos Que fez 12 horas De condução Para a vida Do estado da Virgínia Ao Canadá Só para viver Porque era fã No Facebook E no Youtube E quando soube Que nós íamos Estar no mesmo continente Dela No país vizinho A senhora pegou Na irmã Também outra sexagenária E as duas Senhoras sexagenárias Reviveram os tempos delas Com a vossa música Da juventude Exatamente E depois chegaram a conhecer Outros sistemas novos Olhem Vamos até a França Tem alguém que nos está A ver de França É o senhor Manuel Manuel muito boa noite Boa noite Como é que está o amigo Manuel Bem disposto? Sempre bem Sempre De que sítio é que nos vê de França? Monsieur Manuel É sempre do mesmo sítio Desde há 46 anos E qual é a zona? Para nós conhecermos É o sul de França Nimes Muito bem Nimes Muito bem Como é que foi o seu Natal? Podemos saber Em família Com saúde Foi bom em família Ótimo Isso é que é preciso Sim E agora ao fim de ano Já está aí a pensar Em algum pezinho de dança Ou vai ser também com família? Não vai ser com família Vais muito bem Vamos relocar Para a casa da irmã E assim Muito bem Qual é a sua terra Cá em Portugal? Manuel Eu é Ao pé do Soito Soito de Sabugal Sabugal? Sabugal Zona da Serra da Estrela Já lá tocamos Já tolamos dentro do castelo do Sabugal Muito bem Foi o castelo de Sabugal É fantástico Já atuámos Muito bonito Muito bonito Esse castelo Muito bem Já atuámos lá E portanto era para darem uma boa noite para todos que estão E para desejar um bom ano para toda a gente Muito obrigado Muito obrigado E tudo bom para si Continua sempre connosco Durante o próximo ano A acompanhar as nossas emissões Obrigado Muito obrigado Do que posso é logo Obrigado Sim Uma boa noite para todos E um grande abraço para si Obrigado Obrigado Manoel ligarmos Parece que estamos no Festival Internacional Não Parece que estamos naquelas De um Monte Carlo Parece que estamos naquelas E era um bom senhor Que é maravilhoso Bom Aqui falamos Aqui é mais inglês E português também Mas tu começas exatamente com este Ó Figueiro Basta olhar para mim Para perceberem que eu tenho alguma admiração Pelo trabalho artístico de Welvis Comecei com o Rock'n'Roll Welvis como fonte inspiradora E depois os outros rockers Mas rapidamente logo nos meus primeiros repertórios Fazia parte da lista Canções interpretadas pelo Netkin Call Fragsinada pelos crooners Portanto eu começo logo pelaquela nostalgia Mesmo ali dos anos 50, 60 Que incluía Rock'n'Roll E as coisas mais ligeiras dos crooners Depois comecei também a ir para o jazz Mais antigo Até que fomos ao Foxtrot E ao Racktime dos anos 20 É fantástico o vosso repertório Transporta-nos Fazemos uma viagem na música E é muito transversal a nível de idades Cada vez temos um público E vê-se pelo Facebook o público vai As idades vão ficando cada vez Em vez de ser as pessoas que viveram em tempo real Os nossos pais, os nossos avós Já temos pessoas de 40, de 30 É curioso como é que conseguimos perceber esse público E abranger ali a cada faixa etária Em várias gerações Em várias gerações Olha, e no início do ano O ano correu logo muito bem Com o lançamento do vosso álbum Exatamente No Casino do Estoril Os patinhos sortudos na língua de camões Os patinhos sortudos Exato foi esse disco Tive o privilégio de ter Pessoas bastante VIPs Como o Zé Figueiras Não, não, não Tiveste pessoas de facto Convidados muito influentes E que aplaudiram Exatamente Tive lá um fulano de si Que é o Zé Figueiras Não sei se tu conheces Esse passou por lá Pronto encostou-se lá A porta entrou Foi logo chamado Logo chamado aí por outro Também grande amigo O Júlio Isidro O Zé O Zé Sentaste aqui ao pé de mim Precisamos conversar Estava logo o embaixador da AUS Tira que tu estiveste à conversa Um embaixador da AUS Um embaixador dos Estados Unidos Um dos Estados Unidos Um grande fã da vossa amizinha O Stephen Palhuca Que é o dono daquele clube Celtic Boston De... De... De basquetebol De basquetebol Que é amigo do... Não, tínhamos um Nuno Rogério Uma panopelha ali de gente De figuras fantásticas Exatamente De qual o irão Mas... Eu acho que este portório É muito... Lá está É transversal na idade Mas também acaba por ser Transversal nos bojos E candidato em português Exatamente Foi a grande novidade A língua de camões Os patinhos sortudos Na língua de camões Não confundir os patinhos sortudos Com os patudos sortidos Aliás, esse CD Acaba por ser Precisamente Vamos buscar os temas Ao longo destes anos Que nós Com o Marco Costa Que nós gostamos Que tocámos Que fizeram parte dos álbuns Outros que tocámos ao vivo E que nunca entraram em álbum nenhum Por temas Há temas neste disco Que foram gravados ao vivo No concerto do Olga Cadaval Que gerou um DVD Que se vendeu bastante Mas as pessoas Ah, eu gosto tanto daqueles temas Eu quero pôr no carro Ao ouvir E não há em CD Então nós remasterizámos novamente Para áudio de CD Os temas Desse concerto E então fizemos aqui Um sortido rico Um best-off Um best-off Os chamados Greatest Eats Exatamente Os Greatest Eats Dos sucessos Eu fiz um inquérito No Facebook E foi o público Que escolheu as canções Público e os meus músicos O João Santos Tem aqui uma capa preta e branco Mas está em sépia A capa aqui é preta e branco Já agora quer mandar as melhores Para a filha dos João Santos Que coitadinha Foi operada Aqui uma rótula Aqui do joelho E assim Do guitarrista Ele fala E a rir-se É Doutora Vamos mostrar Sim senhora A nossa realizadora Alina de Castro Que chegou hoje no Alentejo E passou lá o Natal no Alentejo Deu agora um bom plano Ela que dava uns planos Uma minha madura Que sabe o que quer E que quando pega as câmeras Faz o que Nós somos aqui uma equipa assim E não passámos o Natal juntos Porque cada um Foi para Foi para ser o sítio São todos super simpáticos A equipe E super descontraídos Isso é muito bom Às vezes não nos aguentamos muito Mas aqui Este estúdio Um indivíduo sente-se em casa Aqui sentimos-nos em casa E esse é o principal Como vocês também se sentem Sente Sente Aliás Sigo uma das bandas da casa Olha 30 anos de carreira Temos estado a falar Exatamente nisso Momentos muito bons E que ficam marcados na história E sobretudo De grandes concertos Vocês arrastam Um público muito fiel Sim Temos um público muito fiel E temos um público Que não sendo nós A preferência deles O número um Mas tem-nos em segundo Ou terceiro lugar Mas que ajuda A comporçá-las Mas sobretudo Há muita gente Que é precisa de ver ao vivo Para gostar mais ainda Tu sabes Que quando fazemos televisão Nós estamos contidos com o tempo Não se pode falar É diferente do que ao vivo Nós temos tudo ensaiado Porque o vosso tempo de televisão Está contado E as versões têm que ser iguaizinhas Ou que estava pré-programado Ao vivo nós podemos dar ao luxo Dizer ao João Estica mais um bocado O sol militar É um marco improvisa imenso Ao vivo Por onde é que vocês andaram Por muitos sítios Nós andámos por muitos Pelo país inteiro Pelo país inteiro Pelo país norte a sul Depois entretanto Estivemos no Canadá Estivemos em Espanha Na Gran Canária Também Na Gran Canária E as pessoas pensam que vocês são ingleses Pensam que as pessoas pensam que vocês são ingleses É como não é um bricão Quando nós estamos em bricão Estamos em cima do palco Pensam quando cantamos em inglês Principalmente os espanhóis que têm um mau O accent O sotaque Um accent É o break-fest Not very good Not very good In inglês They speak just like this Like Holy Iglesias Exato Meu nome é António Bandeiras É um para falar um pouquinho mais assim Mas tem com todo respeito Porque tem aquela língua de castelhano Tem salero Claro E olha Tem muito mais salero Nós somos mais um bocado triste Sim, sim Nós precisávamos aqui de um abanico Exatamente Precisávamos aqui assim de um abanico Exatamente Para ficarmos aqui muito mais agitados Olha 2018 Não estamos de maneira nenhuma no final da entrevista Vamos é falando aqui já do próximo ano O que é que nos espera Já em janeiro Já em janeiro Onde é que vocês vão? Vamos começar com Temos reuniões marcadas Do ponto de vista artístico Com a MPV E com Anáfrica Com municípios europeus influentes Para ver se fazemos uma tour Com eles Na Fitur em Madrid Que é a feira de turismo internacional em Madrid É tipo a nossa BTL Exatamente Vai ser em Madrid E vocês vão ser uma espécie de promotores também Para o nosso turismo Exatamente Exatamente Depois ali dia 21 Temos normalmente perto do turismo de Portugal Nesta feira Uma festa particular Com entidades muito influentes Na indústria cultural Na região de Cascais Ali de... Depois dia 26 Vamos fazer o congresso da ANAFRE A ANAFRE é a Associação Nacional de Freguesias Ou seja Vão lá estar São 3.095 freguesias Salvo erro Vão lá estar Ser no mínimo Mil presidentes de junta A assistir ao concerto dos Leque Deques E depois Nós que expressamos no fim O meu amigo Tem que me dar o seu cartãozinho Tem que lá ir à minha freguesia Exato Quero que isso seja Que isso aconteça E depois pode haver um outro Que eu lhe diga Olha eu gostava de ir à sua freguesia Ele diz Vá para cá para outra freguesia Ou ao contrário Você já lá teve na minha freguesia Já lá teve Exatamente Não Já tivemos em bastantes freguesias De Portugal E em muitas Em muitos Sobretudo em muitos sítios Com grandes concertos Olhem vamos ouvir mais um tema Temos estado aqui a conversar Mas vamos ouvir mais um tema Que curiosamente é em português Aqui é uma roupagem da língua de Camões Exatamente É do novo disco Este disco se viu em 2017 No início do ano E acho que é um bom modo agora Para deixar Para podermos ir Às comunidades Com este tema Lisboa à noite Exatamente O palco é vosso Esta é a Cláudia Cantassolo Ah pois é A Cláudia Cantassolo Exatamente Tu juntas-se aqui a mim Muito bem Vamos a isto Senhoras e senhores Isto agora muito radiofónico Senhoras e senhores Estimados amigos ouvintes Vamos então ficar com Lisboa à noite Na voz de Cláudia Faria Ela que é uma das interprementes E uma das intérpretes Deste grupo Laquideque Isto é mesmo à séria Vamos à música Lisboa adormeceu Já se acenderam Mil velas nos altares das colinas Guitarras pouco a pouco Emudeceram Cerraram-se as janelas Pucaninas Lisboa dorme um sono repousado Nos braços voluptuosos do seu tejo Cobriu a colchazol do seu estrelado E a brisa veio A medo de dar-lhe um beijo Lisboa andou de lado em lado Foi ver uma toirada depois Bailou, bebeu Lisboa ouviu cantar o fado Rompi à madrugada Quando ela adormeceu E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Em Búzios Legenda por Sônia Ruberti 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 Johnny Sônia Ruberti Legenda por 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 Sônia Ruberti Eu também acho que sim O ano anterior foi um ano muito eleitoralista em que a maior parte dos municípios e a maior parte dos municípios между o presidente da Câmara de Reguengos mandou-te um grande abraço o José Calixto uma destas músicas eu queria dedicar e não tive tempo era para dedicar ao senhor Inácio que é precisamente o pai do senhor Calixto já partiu com 88 anos portanto uma mensagem para o Calixto e para Reguengos que é uma terra que também tem recebido muito bem os lacideggas e faz parte dos municípios do Vinho e depois o que estamos a ouvir exatamente agora a música do fundo é A Bossa Copacabana de Dick Farney Atenção Brasil Teu céu tão lindo Tuas sereias Sempre sorrindo Sempre sorrindo Acaba a pronúncia antiga Sorrindo Na guitarra Joãozinho da Amadora o cara da porcalhota E no piano Copacabana Princesinha do Mar Pelas manhãs Tu és a vida a cantar Nós ficamos por aqui e amanhã Deixem-nos cantar A noitinho A noitinho o sol puente Deixa sempre uma saudade Na gente Copacabana o mar Eterno cantor Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vive a murmurar Sou a Ticopacabana Eu hei de amar A noitinho o ser Eu rei de amar Eu vou te amar